De 21 a 25 de outubro, o Salão URGS 2013, com o tema Universidade e Desafios da Sociedade, promove atividades em integrão universidade e comunidade. Teve início nesta segunda-feira, aqui no Campo Central, o Salão URGS 2013. O evento articula as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. É também uma forma para o público em geral compartilhar conhecimentos e experiências com a comunidade acadêmica. A cerimônia de abertura contou com a presença do reitor Carlos Alexandre Neto e do vice-reitor Rui Vicente Opperman, que ressaltaram a importância dos salões integrados para a comunidade universitária e seu valor para o diálogo e para a integração com o público externo. Na sequência, o sociólogo Oscar Hara refletiu sobre as funções da universidade no cenário contemporâneo. A cerimônia foi encerrada com a apresentação de grupos artísticos da universidade. Um dos mais tradicionais eventos da universidade é o Salão de Iniciação Científica, que está em sua 25ª edição. O salão é um espaço para a apresentação de trabalhos científicos e a exibição de pôsteres sobre a pesquisa feita na universidade. O Salão de Iniciação Científica é um espaço para a divulgação dos trabalhos realizados durante o ano pelos bolsistas de iniciação científica, que são alunos de graduação da URGS e também de instituições externas, que trabalham em atividade de pesquisa com seus orientadores. Então, ele promove dentro desse espaço, dessa semana, a divulgação desse trabalho e também a possibilidade de um intercâmbio entre as áreas de conhecimento. É um evento muito grande, este ano, 2.600 inscritos, que estão apresentando em sessões orais e também na exposição de pôsteres virtuais, a divulgação desses trabalhos. Eu trabalho na Propesc, que é o setor que organiza o salão. Nessa etapa, a gente trabalha com a montagem das bancas. A gente fica em contato com os professores. No decorrer da semana, também, a gente vai montando as bancas especiais, que são aquelas bancas que julgam os alunos que concorrem ao prêmio de destaque e ganham o prêmio, enfim, tem uma cerimônia no fim do salão. É um salão já tradicional, estamos na 25ª edição. Então, ele mantém, mais ou menos, um formato padrão, que é um formato de apresentação em sessões orais e de pôster. A grande diferença, este ano, ao invés do pôster físico, é o pôster virtual, que pode ser visitado tanto nos tótens eletrônicos, quanto pelos avaliadores dentro do sistema. A minha pesquisa sobre o cinema brasileiro, ela aborda o cinema brasileiro nos últimos 10 anos, analisando a popularidade do cinema brasileiro desde então, o aumento de público dele e tudo mais. Eu acho que apresentar no salão é muito importante, porque é o momento que a gente abre a pesquisa para a comunidade acadêmica e também para os alunos. Muitas vezes, durante a pesquisa, a gente fica muito focado naquilo e acaba não refletindo muito sobre a gente, não tem retorno. Então, às vezes, a gente tem certas concepções que não se realizam. Então, o momento de apresentar no salão é muito importante, porque a gente apresenta, presta contas do que está fazendo um pouco, mas também tem essa oportunidade do retorno, de conversar sobre o trabalho e pensar o que pode ser pensado melhor. Salão URGS 2013, de 21 a 25 de outubro. Conhecimento, formação e inovação.